A gente elegeu o Fábio, o goleiro da rodada, pra gente o grande personagem da vitória do Fluminense, quinta-feira sob o Cruzeiro, aos 44 anos, fazendo um brasileiro irretocável. O Igor do Grêmio, então, no segundo tempo, foi um dos destaques, deu assistência pro último gol, abre a nossa linha de defesa, com o Bruno Alves, que fez este golaço no São Paulo, além de uma partida segura defensivamente. Ao lado dele, o jogador que ganhou a posição com o Felipe Luiz, o Léo Ortiz, o dono da saída de bola do Flamengo. Nosso lateral esquerdo é, de novo, o Bernabéi, do Internacional, outra boa atuação dele, fez o primeiro gol da equipe colorada contra o Corinthians. Nosso meio campo começa com um jogador que tá fazendo um ótimo campeonato, que é o Gerson, de novo, jogou muito, liderando o Flamengo no meio campo, controlando o ritmo do Flamengo com a bola. O elogiado aqui no programa, Savarino, é o nosso camisa 10. Passe pra gol, ele liderou todas as ações ofensivas, pensou o jogo todo do Botafogo, mas ele tem a companhia de outro maestro no meio campo da rodada, que é o Ganso, que deu esse passe magistral para o Áres e, além do passe, jogou muito bem quinta-feira contra o Cruzeiro. Time ofensivo, esse. É, pra frente é. Gostamos. E o Gilberto abre o nosso ataque, ele fez dois gols, um deles de pênalti, e fez um gol anulado também por milímetros contra o Internacional, bela atuação do Gilberto. Fez o gol que deu a vantagem na liderança e não foi um gol qualquer. Igor Jesus é o nosso camisa 9. E o Bright White, o destaque do Grêmio, marcou o segundo gol contra o Fortaleza. Como treinador, elegemos Felipe Luiz. Repetiu a escalação do jogo contra o Corinthians e repetiu também a boa atuação. Flamengo ofensivo, um Flamengo diferente em dois jogos, em dois jogos dirigidos por Felipe Luiz. Então, a seleção tem o Fábio, terceira vez seleção da rodada. Igor, Bruno Alves, Léo Ortiz, todos pela primeira vez. O Bernabéi, pela terceira vez, é o lateral esquerdo da rodada. Meio campo tem... O desenho ainda ficou um pouco estranho, né? Seria o Gerson, assim, um pouco mais ecoado. Ganso e Savarino. Aí, o Yuri Alberto, Igor Jesus e Bright White, com Felipe Luiz. Os nossos 11, mais o técnico. Se tiverem corneta, é agora. Gostei. Eu gostei também. Gostei desse jogo. Eu só trocaria... Difícil concordar com essa seleção. É difícil. Normalmente, eu discordo de alguma coisa, mas acho que dessa vez... Dessa vez, passou no seu crivo. É, eu só ponderaria em relação à lateral direita, porque o Wesley, do Flamengo, jogou muito bem contra o Bahia, mas também não... E... Colocaremos o Wesley. E ao mesmo tempo, você vê como é que são... Ayrton Lucas também esteve no nosso radar. É, mas o Wesley, assim... Ao mesmo tempo, você vê como é que são algumas questões do futebol, né? É, dois meses atrás, o Yuri Alberto passaria longe de uma seleção da rodada, porque ele teve uma longa fase ruim, né? A temporada do ano passado foi uma temporada de muita instabilidade. Esse ano não começou também indo bem. E agora, ele, nessa parte final da temporada, ele está se transformando nos principais jogadores do Corinthians, no jogo de quarta-feira do Flamengo contra o Corinthians, que o Flamengo poderia ter vencido até por um placar, de repente, definidor para a classificação. Quando ele entrou, o Corinthians mudou. As más línguas dizem que foi chegar o Memphis para o Yuri começar a jogar para caramba. Mas eu acho que também tem uma diferença na dinâmica, né? Memphis e Tales Magno, né? Exato, porque a dinâmica do time muda, né? Com o Yuri. E todo mundo sempre falou isso, assim. O Yuri nunca foi um centroavante referência de área. Ele não é, não tem a característica de jogar de fora. Ele perdeu a posição para o Hernandes. O Hernandes chegou, tinha feito um jogo contra o Juventude, um jogo em alguns minutos. E aí se contundiu contra o Flamengo. E foi titular contra o Corinthians. O Yuri no banco. O Yuri perdeu a posição para todos os novatos que chegaram. Tales, Hernandes. Pedro Raul, quando o Pedro Raul chegou, na época. É, o Pedro Raul acho que nunca, enfim, disputaram ali, né? Mas os primeiros jogos, eles... Mas claramente, o Hernandes passou na frente dele, o Tales passou na frente dele, o Memphis passaria. Começou a jogar pra caramba. Hoje ele está na frente de todo mundo. Pois é, porque é aquela velha história. Olha, os jogadores, às vezes, têm... Se você tem um pouco de paciência, ou tem essa questão que a Renata trouxe também de dinâmica de jogo, de compreender, você tem alguns jogadores que estão passando por má fase. Você pega, talvez o caso mais exemplar seja o Gabriel no Flamengo, mas o Tiquinho no Botafogo também não está passando por uma boa fase. Cano do Fluminense. Isso, e o Cano no Fluminense. Mas se você tem a certeza de que esses jogadores podem se recuperar, é o caso do Iuroberto. Eu acho que o Ramon, tudo bem, tem todo um contexto. Chegou o Memphis, antes chegou o Tales, Magno, mas tem o Ramon. Eu acho que tem todo um contexto que favoreceu com que o Iuroberto esteja nessa seleção. E hoje o torcedor do Corinthians olha e fala, poxa, ainda bem que estamos com o Iuroberto. E quanto ao Felipe Luiz, eu comentei com a Renata Silveira e com o Ramon, Bahia e Flamengo, não sei se vocês tiveram a oportunidade. Já, já chegamos nesse jogo. Vamos terminar as enquetes aqui. Agora a gente elege o craque da rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Nossos candidatos são o Fábio. Cara, atuação incrível do Fábio, quinta-feira. É um goleiro no meio de meias, concorrendo ao craque da rodada. Os ex jogaram muito, né? O Fábio, o Iuroberto, além do ex, aí funcionou pra jogar bem. Savarino. Colocamos também como candidato, já que o Botafogo é o time da rodada. O Savarino foi o cara do time da rodada. E o Gerson, por mais uma bela atuação, comandando, ditando o ritmo do time rubro-negro. A gente colocou para a enquete, na internet, esses três nomes. E o vencedor dessa enquete larga com um voto para a craque da rodada. E o vencedor foi o Gerson, com 56%. Vocês podem escolher quem bem quiserem, não precisa ficar nesses três, não. Mas o Gerson larga com um voto para a craque da rodada. Quem é o seu craque da rodada, Renata? Eu vou, na minha coerência de já que o time da rodada é o Botafogo, sigo com o Savarino. Eu acho que o Savarino faz o time jogar. Ele dá uma clareza, assim, para as jogadas. Acho que ele joga e faz o time jogar. É um meia que está sendo muito importante para essa dinâmica de ataque do Botafogo. E acho que, nesse jogo, o passe dele para o Igor Jesus foi espetacular. Poderia ter feito segundo naquele chute de fora, que foi espetacular também. Então, eu vou de Savarino. E para você, Conrado? A rodada é difícil. Também gostei de Savarino. Bright White jogou bem. O Ganso teve o lance mais genial da rodada. Mas eu vou de Fábio. Foi muito... A defesa foi decisiva. E num momento, assim, pode ser crucial para a história do Fluminense no campeonato. É nesse nível. Porque tinha toda a questão ali, se toma um empate do Cruzeiro, continua na zona. O Cruzeiro do Fernando Diniz. O Cruzeiro ex-clube do Fábio. É isso. Não consegue sair mais uma vez. Vinha de resultados, assim, performances até não tão legais. Por exemplo, a eliminação contra o Galo. Enfim. Então, eu acho que o Fábio fez uma defesa. Ele foi muito decisivo. Eu vou de Fábio. E você, Conrado? Eu vou de Gerson. Eu acho que ele teve uma soberania no jogo. Eu tenho uma certa fixação para o jogador de meio de campo que joga bem, né? E ele, no sábado, a maneira como ele se impôs e determinou o ritmo, o pênalti cometido pelo Santi Arias no Michael, que rendeu, inclusive, a expulsão do Arias, ele se origina numa arrancada do Gerson aos 47. Seguramente está na seleção do campeonato, Gerson. Sim, porque... Seguramente. Não, está espetacular. Eu vou mais à frente e digo que gostaria de vê-lo como titular do meio de campo da seleção brasileira. Porque ele já tinha visto isso na quarta-feira, mas sábado contra o Bahia... Você não será atendido, né? Porque o Dorival já deixou claro que vai jogar com o volante, terá o Paquetá de segundo homem. Foi uma pergunta que o Martim Fernandes fez e o Dorival respondeu na lata. E aí o terceiro seria o Rodrigo, na fala do Dorival. Agora, não sei como ficará nos esforços. Mas o Paquetá vai fazer essa função de segundo homem? Eu tenho o maior respeito por decisão de qualquer técnico, seja ele de seleção brasileira ou de time. Não vou desqualificar o Dorival porque ele não vai fazer isso. Eu gostaria, mas é apenas um desejo, de ver o Gerson como titular da seleção brasileira. Agora, o técnico do Dorival, e é óbvio, eu também parto do seguinte princípio. E um técnico pensa o pior para o seu trabalho. Ele está achando que isso é o melhor para ele, que ele faça com que o que ele entenda que é o melhor para a seleção renda e seja comprovado na prática. Já entramos em seleção, mas eu estou vendo que o Paquetá está sendo mandado para todas as posições do campo, para ver onde ele vinga. Eu acho que é um debate interessante também, mas já... A gente vai falar de seleção, né? A gente entra em seleção. Só queria arrematar. O Gerson foi o dono do jogo. Havia uma época que você usava muito uma expressão chamada gastou a bola. O Gerson, no sábado contra o Bahia, gastou a bola. Gastou. Gastou. Foi um jogo de domínio do Flamengo, mas liderado por ele. Por isso, para mim, ele é o craque da rodada. Vamos agora ao gol da rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui estão os concorrentes. O Arias, com passe do Ganso. Gol da Vitória Tricolor. Quinta-feira sobre o Cruzeiro. Agora vamos a um gol importantíssimo para as pretensões do Vitória. Perdia de 2 a 0 contra o Galo. Foi um especialista em fazer gol bonitos. Fez o 2 a 1 e foi buscar o empate com o Alejandro. E não é um gol qualquer, não. Gol importantíssimo para o Vitória, Alejandro. Pedalou. Foi para cá, foi para lá e fez. Bruno Alves, de bicicleta contra o São Paulo. Zagueirão do Cuiabá. É o primeiro do Cuiabá nesse jogo. Que teve também o Clayson. Candidato ao gol da rodada, graças ao segundo do Cuiabá. E o Dimitri Paedo Vasco. Aparece como candidato também fechando a nossa lista. No empate de 1 a 1 contra o Juventude. Na enquete, quem recebeu mais votos foi o Alejandro do Vitória com 59% dos votos. E você, Renata? Eu vou no Alejandro. Esse gol foi absurdo. Foi muito bonito. E o Alejandro passou por mais baixos do que altos nesse ano no Vitória. Já foi bastante criticado. E acho que era um gol imprescindível. Eu estava entre esse e o do Fluminense, do Arias, pela jogada, pelo lance do Ganso. E os dois têm contextos parecidos no sentido de serem times que precisavam do resultado. Mas eu vou no Alejandro, porque para o Vitória ali era importantíssimo conseguir esse empate. Sai perdendo de 2 a 0 e consegue buscar o resultado. Fora de casa. Quase vira, hein? Fora de casa, exato. Quase vira. Tinha chance para virar o jogo ainda. Conrado, seu voto. Alejandro também, que é arrancada, né? Brincou, bagunçou o Bruno Fux ali. Acho até que a caneta ali no final não foi completamente intencional. Mas assim, puxou para um lado e já cortou para o outro. O Bruno Fux ficou sem entender nada. Ainda cortou e bateu o golaço. Vou fazer uma menção honrosa. Não estava na lista, tá? Mas o golaço do Felipe Matheus, do Criciúma, toque para trás. Ele pega de primeira e encobre lá do outro lado. Foi um golaço. Eu só não vou votar, porque o Alejandro realmente passou por todo mundo. PC? Eu vou no Alejandro também, que, aliás, é o segundo belíssimo gol dele no campeonato. Com seis. Ele fez um de bicicleta, né? Primeiro porque ele demonstra algo que, muitas vezes, não se manifesta em jogadores brasileiros aqui no Brasil, deixando claro, nesse tipo de situação. Ele não cede à falta. Ele não abre mão do lance para uma suposta falta e uma reclamação do juiz. Não, pelo contrário. Ele mantém o nível de ambição dele. Vou chegar, vou perseverar, vou tentar. E vai indo. Concordo com o Conrado. Acho que a caneta é meio acidental. Mas disso pouco importa no lance. Mas compõe, né? Compõe bem. Compõe. O roteiro do lance, o roteiro da jogada, ele tem todos esses ingredientes. E ele, cada vez mais que ele vai evoluindo, a ambição dele de vou fazer o gol vai aumentando. Isso é sensacional. Atacante tem que... Na vida, a gente tem que ser ambicioso. Mas atacante que não for ambicioso, vai ele. E a finalização também, ele já está um pouco desequilibrado. Ele consegue bater bem, forte, para tirar. Pega por baixo da bola, entende? Mas ele poderia ter aberto mão para reclamar do juiz, pedir para olhar no VAR. Ele já não está com equilíbrio. Então, todo o roteiro desse gol, ele tem vários componentes que esse jogador tem que receber o prêmio de gol da rodada. Agora, eu fico pensando no torcedor do Galo. Não colace o nada esses zagueiros mortos aí. Dois zagueiros, ninguém tira nada. O outro quase cai. Que realmente, a marcação muito frouxa, né? Muito frouxa. Eu falei do Fux, né? Mas o Alonso chega depois também mal demais, né? Alonso o Otávio. Mérito do Alejandro. Foi o Alonso o segundo que chega ali. O Galo está numa velocidade das Copas e outra no Brasileiro. Oposta. Muito claro, né? Totalmente. É um Galo doido nas Copas e um Galo manso no Campeonato Brasileiro. Manso.